Vamos lá com mais informações, porque a gente vai exibir agora a primeira de uma série de reportagens exclusivas que relembram e atualizam histórias aqui do nosso estado. Nesse primeiro destaque que a gente traz, é o que aconteceu com a adolescente Ana Kêmeli, 14 anos. Sai de sua casa para ir até a casa da amiga e não retorna mais, desaparece. Um dia depois, um outro adolescente de 15 anos também desaparece. Ela é encontrada, 48 horas aproximadamente após o seu desaparecimento, já sem vida. Ele conta aos pais que foi o autor do crime, da morte dela. Vai até a delegacia. A equipe do Cidade Alerta, o nosso repórter Carlos Correia Alpido, vai trazer para você a informação precisa. Quem encontrou o corpo da garota Ana Kêmeli, no meio da floresta, no meio de uma mata, local fechado. O que dizem os pais dessa menina. O namorado dela, o que fala também. E principalmente, preste atenção na entrevista concedida ao nosso repórter, pelo delegado responsável pela investigação desse caso, que acontece na cidade de Campo Belo do Sul, próximo a Lages. Vejam que a polícia, mesmo tendo essa prova testemunhal, a confissão do adolescente, Pelo que eu senti, o delegado quer ainda outras informações. Aquelas provas que não mentem. As provas periciais. A reportagem para você, do Carlos Correia, na tela do Cidade. O crime chocou a cidade de Campo Belo do Sul, de 7 mil habitantes, a 250 quilômetros da capital Florianópolis. E também o assentamento 17 de abril, local no interior do município, onde a menina de apenas 14 anos residia com a mãe e o irmãozinho mais novo. É voltante, né? Acontecer com a guria do bem, acontecer o que aconteceu. A gente pensa de vir para o interior para ver que a vida é mais fácil, parece que é mais difícil. Todo mundo ficou abismado, uma coisa que a menina não merecia. E agora pedimos por justiça, né? No dia 8 de fevereiro, Ana Kemele saiu de casa para acompanhar uma amiga que mora na vizinhança e não retornou mais. Ana desapareceu neste local, a 800 metros da casa da mãe. Ela veio a uma hora da tarde, daí quando fomos às quatro, a amiga dela foi para casa, e daí ela foi junto acompanhar ela. Eu estava no quarto com o meu bebê, lá cuidando dele, eu vi que elas falaram alguma coisa, e daí saiu, mas ela estava normal, estava feliz. Ana Kemele Taques Krindes morava com a mãe nesta casa no assentamento, e também com o pai nesta outra residência, que fica a 500 metros de distância, já que os pais são separados. No quarto da menina, tudo permanece como ela deixou no dia que desapareceu. O violão que ela ganhou do tio em cima da cama, os bichinhos de pelúcia que ela gostava arrumados, a mochila pronta com o material escolar para a volta às aulas, e atrás da porta, uma toalha com o escudo do tímido coração. Agora, a família muito abalada com o crime, quer que o caso seja solucionado o mais breve possível, para que os culpados sejam presos e punidos. A gente não tem explicação, não sabe o motivo disso tudo, o que está acontecendo. Até agora a gente não conseguiu entender, porque a gente se dá bem com todo mundo, e a vida da gente é trabalhar, então chegar em casa, receber uma notícia é muito triste. A adolescente foi encontrada sem vida, dois dias depois do desaparecimento, nesta plantação de pinos, a um quilômetro e meio de onde foi vista pela última vez. Quem encontrou a jovem amarrada em uma árvore e com o corpo coberto pela vegetação foi o agricultor Agnaldo Branco de Souza e o seu cunhado, Ivanildo Pereira, que estavam ajudando nas buscas da menor. Estava um monte assim, bem alto. Procuremos mesmo, foi descansar, nós já estávamos desistindo, né? Daí resolvemos subir para cá, porque era mais perto para nós ir, que estava quase noitecendo, né? E daí viemos, meu companheiro enxergou o celular e eu vim ligeirinho para nós ver o que era aquilo, né? Daí dedicaram com ela ali daquele tipo. Estava coberto como se fosse um chão, assim. Se passasse mais por lá um pouco, não ia enxergar. A sorte que achemos, né? Porque isso é uma coisa que a família já pensou, você não acha, né? Achar depois de estar sei lá quanto tempo, sei lá o que ia acontecer, né? Um dia após o corpo da menina ser encontrado, um jovem de 15 anos vizinho da vítima e que também estava desaparecido, voltou para casa e confessou para os pais a participação dele na morte da jovem. Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Campo Belo do Sul, sob o comando do delegado Tiago Gomes e sua equipe, que disse não descartar a possibilidade da participação de outras pessoas na morte da adolescente. Com esses elementos, o laudo, juntamente com as informações que nós temos até o momento, nós estamos partindo para uma linha de investigação. Nós não descartamos se pode ser homicídio, feminicídio, porque as informações são várias e está muito complexo nesse momento. Mas a nossa equipe já está analisando tudo aquilo que nós temos para a gente continuar agora avançando na investigação e identificação de possíveis outros autores desse delito. Porque para a polícia, acreditamos que o menor, embora ele tenha confirmado ter agido sozinho, a polícia não acredita que ele tenha conseguido agir sozinho pelas circunstâncias dos elementos e do local onde a adolescente foi encontrada. Theo Melo, de 20 anos, era namorado de Ana Kemeli há um ano e quatro meses. Ele disse que a namorada era uma menina do bem e estava sempre pronta para ajudar as pessoas. A morte dela foi um choque para ele. Eu estou destruído, só quero a justiça. A única coisa agora que me mantém vivo é fazer justiça. Só isso. A polícia agiu quanto antes para nós também ficar mais em paz, né? A vida da menina não volta mais, a gente sabe disso, mas que menos a gente possa viver mais sossegado, né? A justiça, né? Não tem o que pensar. A gente... Como diz, nada vai trazer ela de volta, mais ou menos sabendo que essas pessoas que fizeram tanta maldade com a menina que não fazia mal para ninguém, não tinha nem avisado, nada, não tem explicação para que fazerem isso. A justiça, né? 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 Legenda Adriana Zanotto